Se você não se inscrever do canal do Game Over, eu não paro de cantar. Se você não se inscrever do canal do Game Over, eu não paro de cantar. Qual o desejo de vocês? Nós queremos ressuscitar o Kuririn. Ah, mas eu já tô vivo! Hum. Ah, então nós queremos que todo mundo que está assistindo esse vídeo e se inscreva agora no canal do Game Over. Galera, vamos fazer uma aposta? Se o Sonic pegar 39 anéis, você se inscreve no canal do Game Over, pode ser? Olha só, faz lá, em 34, 38, nossa, quase, hein? Aê, Sonic, ajudando a galera a se inscrever no canal do Game Over, programa mais completo de videogame do Brasil. Falta mais uma, tinha três na esquerda ali, ó. Você tá quase conseguindo mais uma moedinha, o pessoal se inscreve. Eca, cilda. O quê? Você assistiu o vídeo e não vai se inscrever? Inscreva-se no Game Over, inscreva-se no Game Over, inscreva-se no Game Over. Ó, vamos fazer uma aposta, hein? Se meu filho acertar no meio da testa do monstro, você se inscreve no Game Over. Ô, coelhinho, fica tranquilo, o cara vai se inscrever sim. Não vai? Não, calma, coelhinho, ele vai se inscrever sim. Ou não vai? Ah, você vai se inscrever agora, né? Não? Não, ele aprendeu, ele vai se inscrever. Ou não? Vai, cara, clica no inscreva-se pra coelhinho não ter que gritar, né? Tá! Que música você curte mesmo? Eu gosto disso. É muito adulto. Peraí, você assistiu o vídeo do Game Over, não vai se inscrever? É melhor você clicar no inscreva-se, senão eu vou fazer com você o mesmo que eu fiz com o Superman. Se você não se inscrever no canal do Game Over, eu não paro de cantar. Se você não se inscrever no canal do Game Over, eu não paro de cantar. Se você não se inscrever no canal do Game Over, eu não paro de cantar. Se você não se inscrever no canal do Game Over, eu não paro de cantar.